Eu sonhei que você tinha ido embora Tinha me deixado Então chorei quando acordei E não vi você deitada do meu lado Me vi na solidão buscando uma solução Te livrar desse pesadelo E o meu coração sem ter uma explicação Só que até hoje sem você por perto Me deu uma luz, algum sinal Aonde eu possa te encontrar O que eu sinto é fora do normal Aonde enquanto eu não vou fazer tudo pra te contestar Eu sinto a sua falta E sem você eu pego o juízo Fico de bar em bar bebendo com os amigos E quando mais eu bebo mais eu lembro de você E a saudade não me deixa esquecer a sua falta E sem você eu pego o juízo Fico de bar em bar bebendo com os amigos E quando mais eu bebo mais eu lembro de você E a saudade não deixa eu esquecer Me deu uma luz, algum sinal Aonde eu possa te encontrar O que eu sinto é fora do normal Amor incondicional Vou fazer tudo pra te contestar Eu sinto a sua falta E sem você eu pego o juízo Fico de bar em bar bebendo com os amigos E quando mais eu bebo mais eu lembro de você E a saudade não me deixa esquecer a sua falta E sem você eu pego o juízo Fico de bar em bar bebendo com os amigos E quando mais eu bebo mais eu lembro de você E a saudade não me deixa esquecer a sua falta E sem você eu perco o juízo Fico de bar em bar, bebendo com os amigos E quanto mais eu bebo, mas eu lembro de você E a saudade não me deixa esquecer A sua falta, amor Fico de bar em bar, bebendo com os amigos E quanto mais eu bebo, mas eu lembro de você E a saudade não deixa eu esquecer A saudade não deixa eu esquecer